Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer um super assunto falando sobre baterias solares. Vou falar de uma empresa brasileira chamada Energy Source, que vem trazendo uma grande novidade no mercado. Uma empresa pioneira na fabricação de baterias de inolítio aqui na América Latina. Está focando no serviço de armazenamento de energia, com serviços de recuperação de baterias usadas. Tanto na recuperação de baterias para o reuso delas, tanto para a recuperação no final da vida útil das baterias, para o uso dos materiais em outro tipo de indústrias. E tudo isso utilizando um método super sustentável, que não realiza queima nem emissão de gás carbono para a atmosfera. Se você achou esse assunto super interessante, aproveita e já deixa o like, se inscreva no canal e bora lá para o vídeo que está muito bom. Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Edgar, e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar. Hoje eu vou falar para vocês sobre essa empresa brasileira Energy Source, que produz baterias estacionárias para sistemas de armazenamento de energia, tanto sistemas fotovoltaicos, sistemas de geração de energia, como sistemas de backup, que precisam de baterias para o uso e armazenamento de energia. A empresa está super inovadora, que existe desde 2016, vem com um projeto super bacana de recuperação de baterias estacionárias, baterias que já passaram pelo seu primeiro fim de vida na utilização, junto a alguma aplicação, e estão sendo recuperadas para que sejam reutilizadas no mercado. E também na recuperação de baterias que acabaram o seu segundo ciclo de vida útil e que podem, assim, recuperar os metais que compõem as baterias para utilização em outros tipos de indústrias, materiais como o cobalto e o níquel, por exemplo. A empresa espera que até outubro ela consiga fazer uma espécie de financiamento, onde parceiros e investidores vão injetar dinheiro para que ela possa aplicar esse modelo de baterias como serviço. Uma forma de gerenciamento de baterias após o seu primeiro e segundo fim de vida. A expectativa é que ela consiga captar cerca de R$ 12 milhões, o equivalente a R$ 2,3 milhões de investidores existentes e de novos parceiros. Falando em parceiros, a Energy Source já possui uma parceria com a Aldo Solar, que é uma grande distribuidora de materiais fotovoltaicos existentes aqui no Brasil, que fornece materiais para o Brasil inteiro, tanto para pequenas usinas em sistemas on-grid como sistemas off-grid, e fornecendo essas baterias, tanto baterias novas como baterias reutilizadas. A empresa já comercializou cerca de 6,5 MWh de baterias de segunda vida, baterias reutilizadas, e 1,4 MWh de baterias novas. A expectativa é que alcance cerca de 10 MWh por mês, em média, até 2022. A empresa também desenvolveu um sistema de gerenciamento de energia, utilizando um software desenvolvido por ela mesma, de monitoramento das baterias. Esse monitoramento serve tanto para as baterias de iolite como as baterias de chumbo ácido. A ideia desse monitoramento é fazer uma prevenção dos sistemas de armazenamento de energia, uma prevenção caso haja alguma possível falha no sistema, e uma análise de desempenho da bateria durante o seu período de funcionamento. Cerca de 50 toneladas de baterias já foram recicladas, e a intenção da empresa é chegar até 300 toneladas até o fim deste ano. Segundo o senhor da empresa, nenhuma bateria deve ser totalmente descartada. As baterias que passarem pelo primeiro ciclo de vida, elas serão reutilizadas através do processo feito pela empresa, e após o segundo ciclo de vida da bateria, elas serão descartadas aproveitando os materiais como cobalto e o níquel, para outros tipos de indústrias que precisam desse material. E tudo isso envolvendo zero queima de carbono, ou seja, um sistema totalmente limpo e sustentável. Isso atraiu grandes investidores como a BMW e a Renault para serem parceiros da Energy Source. E as baterias são providas dos mais diversos mercados, não só para o mercado de armazenamento de energia de potência, como sistemas fotovoltaicos, sistemas de backup de energia, mas também de pequenos aparelhos que utilizam baterias de ionolítio, como drones, produtos eletrônicos, celulares, todos esses materiais podem ser reaproveitados e reutilizados no mercado. Neste ano a empresa liderou um processo de certificação pela ACV Brasil. A estimativa dos estudos é que a cada tonelada de bateria reciclada equivale a 5 toneladas de crédito de carbono. Eu vou deixar aqui nos comentários o site para vocês entrarem e acessarem depois e pesquisarem mais sobre essa empresa que vem revolucionando o mercado de baterias estacionárias para o armazenamento de energia. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu estou sempre olhando e analisando na medida do possível. Muito obrigado a quem chegou até aqui e vejo vocês na próxima. Um forte abraço.